Nesta segunda-feira, os candidatos da coligação Somos Minas Gerais visitaram cidades do norte de Minas. Em Janaúba, Antônia Anastasia, Aécio Neves e Itamar Franco foram recebidos no aeroporto local por moradores e lideranças políticas de diferentes partidos, inclusive da legenda do candidato adversário. Eu acho que o trabalho deve continuar, até então porque é um trabalho sério, é um trabalho de progresso e a gente não vê por onde está fora, né? Eu acho que nós precisamos crescer e melhorar cada vez e cada dia mais o nosso estado e o nosso país. Fez com que o norte alavancasse e crescesse e a população está feliz. E todo esse movimento que nós estamos vendo, o Aécio juntamente com a Anastasia no norte de Minas tendo uma votação expressiva, é devido ao trabalho, ao compromisso que eles tiveram com o norte de Minas. Cerca de 350 veículos participaram da carreata até o centro da cidade, onde os candidatos fizeram corpo a corpo com os eleitores. O governador Antônia Anastasia falou sobre seus planos na área da segurança. A criminalidade, vamos dizer assim, do cotidiano que aflite as pessoas, essa nós conseguimos fazer uma redução bastante expressiva, não só na capital, mas nas maiores cidades. Agora estamos investindo em um novo programa que vai facilitar a segurança rural. Então nós estamos propondo, nosso plano de governo, um projeto interessante e inovador no Brasil de reforço à segurança das fronteiras do estado e da segurança rural para atender mais o homem do campo. De Janaúva, os candidatos seguiram para a porteirinha. Eles saíram em carreata da Associação Atlética do Banco do Brasil até o centro da cidade, acompanhados por centenas de motoqueiros. Milhares de pessoas foram às ruas ver de perto os candidatos. Em cima de um trio elétrico, eles apresentaram propostas e agradeceram a recepção calorosa do povo do Norte de Minas. O Norte de Minas realmente mudou com o governador Anastasia e Aécio, trazendo mais recursos, mais obras, mais dignidade para o povo norte mineiro.